E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs, certeiro Cadê? Voltei, voltei, voltei Pega patife, pega patife Já peguei, já saí no contra-ataque aqui, se liga moleque, se liga esse contra-ataque, se liga o contra-ataque Ih, cuzão errei, não, ai cacete, vou voltar pro gol, vou voltar pro gol Nossa, leque, eu já cheguei com tudo ali, parça Caralho, bateu em mim Ah, andando na parede, Sam Caralho, que louco O All Ride aqui é outro nível, rapaz Joga maneiro pra caralho Aí, já demoli um, hein, nego Esse estéreo é matador mesmo, doido É agora, vai pro gol Caralho Aí, cruzamento aí, vambora Deixa, 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 poupar Ai, garoto, sai da frente, seu filho da mãe Não, time Filha da mãe Mal, time, mal, mal, mal Vai que é nóis, vai que é nóis Tá difícil pra eles, tá difícil pra eles O cara apareceu ali na hora certa, velho É, aqui apareceu outro ali, filha da mãe Veio, veio que nem um rato Não, vambora, vambora Vai Ok, ganhei Ai, caralho, quase Olha o ratão, olha o ratão aqui, ó Na parede Vai que é nóis Agora vai que é nóis Boa, esteirinho Ah, garoto Foi quase, foi quase Vai que ainda é nóis Vai que ainda é nóis Tô jogando Tô jogando um absurdo, rapaz Olha só, olha, olha No meio dos três, ó Itakuzã Tô muito bichão, não é, velho Tô apesar do mesmo, hein, cachorro Eu tô, você é louco Olha esse gás agora aqui, ó Olha o first touch na bola aqui, ó Plou Uh Ah, tem umas técnicas aqui show pra usar Tem, tipo, o bagulho da parede, mano Hoje eu vi um cara fazendo um gol da parede Que eu fiquei besta, velho A bola também anda na parede? Ou ela cai? A bola não, a bola aqui, cara Vi um cara, nossa Vi um cara numa live hoje fazendo um gol, mano Meu Deus Pô, tava vendo aquele melhor do mundo hoje jogar lá Já tem o melhor do mundo nisso aqui? Já tem Porra Joga muito O maluco joga contra quatro bots no mais difícil que tem Sozinho Cê é louco Ah, porra, o cara é desenvolvedor, né Não é possível O maluco pouco, o carrinho pega o carro Deu uma bola, tá ligado? No alto Nossa, deu uma bicicleta, rapaz Que da hora Viu um bônus aqui Vai aqui Uh, garoto, boa Nossa senhora Mano do céu O Sun salvou a vida agora Vai que é nóis Tamo ganhando Tamo ganhando dos gringos doidos aí, velho Agora é nossa Essa é nossa Essa é nossa time Essa é nossa time Ai, eu errei, garoto Joguei Vem, 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 vem Cadê? Cadê a bola? Aqui Ah, o cara passou Errei, errei o bot Ah, o cara carregou Ah, cacete Eu errei, olha eu errando ali Olha eu errando ali Olha eu errei, eu errei Olha o time ali Isso aí foi o delay Foi o ping aí Olha o ping Pô, pô time Pô time Vai que é nóis Eita nóis O game deu uma porradona aí Me tiraram do gol Vai que é nóis Vai, vai que dá Vai que dá Aê, porra Vai, carrega Vai, pató Ai, ai Vai, isso Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vai que é nóis Vai bater na parede Vai voltar agora Ih, não voltou Bosta aqui com a bola Vai que foi Vai que foi Ai, ai, ai Nossa, vai Bom estério Porrita Olha só, garoto Olha, no ângulo No V, rapá Vai que vai Que agora é só segurar Vai que vai Vai que... Ih, ó Vai dar pra fazer mais um ainda É isso mesmo, time Vai, vai, vai Cruzou Cruzou, cruzou o ratão Ah, deu, mano Errei Errei, larguei o gol Larga Boa, boa estério Boa, time A gente, mano Para com isso, velho Para com isso Vamos pra próxima Boa, amor Dá o red aí Dá o red aí Vamos pra próxima, time O estério Marcou o gol Olha o MVP ali de novo, rapaz Eu ganho todos MVP, velho Me segura Tô o monstrinho Nesse jogo aqui Vai, Sam Dá o red ali, Sam Põe no ready E apertar A Ah, sim Que é nóis É, reade 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 Oh, detalhe Nós é tudo Hulk E estamos jogando com os caras semi-pro, velho Vai tirando Nossa, olha o meu carro Que louco Eu peguei uma Ferrari agora, mano Que isso Como é que muda durante a partida? Quando você ganha Tem um botão lá Equipe now E já era aqui Eita Mas me ferrei Ele é menor Caraca, mano Pra ficar no gol Isso aqui vai ser ruim pra cacete Pô, mas ela deve ser mais rápida, não? É, pelo que eu vi Não mudou nada, não Ih, ferrou Nossa, isso aí eu tinha que fazer Muito alto, mano Olha como o cara mandou, velho Olha o maluco também Ó Caraca, o maluco mandou Olha Golaço Tinha que fazer, não Eu nem saí na foto Eu nem saí na foto É, não, foi muito alto essa Mandei um cara lá Pra cima Ô câmera, terrível Eita, mano Carrinho pequeno É ruim de jogar, hein É, né É, o carrinho Quanto mais gordinho Melhor Ah, não deu Deu não Deu não Os caras são bons Os caras são bons pra cacete aí, mano O cara é semi-pro aqui, ratão É, os caras estão Você tá louco, mano Olha, o carro grande é meio melhor que o pequeno, mano Você tá louco, tio É, mas ele é lentão esse carro grande Eu tô com um carro grande, mas é lentão, mano Tem que ir aquele carro que você tava, rapaz É, o que eu tava é bom pra caramba Caralho Uh, vamos lá, time Vamos, time que dá Pior que, mano Agora foi Ah, cacete Foi quase Ó o cara Ó o cara levando a bola na parede ali, tio Boa Aí, tirei Vai segurando Trouxo Vamos, time Vai, Sam Essa é nossa, essa é nossa O cara me derrotou Putz Ah, mano Não, 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 não Caraca, mano Como isso, velho Caralho, tamo tomando a lafada Toma Daí se a gente apanhou, fi Pô, que arrependimento de ter trocado de carro, mano Que carro horrível Pô, que bad Quem tá mais... Ih, vamos lá, vamos com tudo, vai É, vamos que dá ainda Ui Desculpa, ratinha Boa, time Nossa Tem que se concentrar muito nesse jogo Se cruzar é nossa Se cruzar é nossa Foi Aí, ó Se cruzar... Boa, time Que golaço, velho Olha, querido Olha, querido Ó Caralho Isso aí estimulou o erro só do cara Vai que eu tô de goleiro agora nessa bodega aqui Vamos lá, time Eita, eita, bola, 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 milhão ali Eita, cuzão Vamos lá, time Vai, Diego Nossa, não dá não Olha onde o cara mudou essa bola, mano Ainda demoli um ali Dá não Ó Cê viu o destino, cara Cê explodiu o maluco Olha, mal onde mandou, velho Cê é louco O maluco tirou todo mundo nessa aí Putz, a grila, vai Ah, ferrou Errou não, mano Não, não que deu Boa, boa, time Vamos que dá Aí, ó Ai, errei, caceta Vai, 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 vai Nossa, tem uma porradona aqui, velho Vai, vai que dá É agora É agora Uh, garoto Vai que ainda dá, time Vai que ainda dá, time Ai, cacete O cara defendeu, velho Foi pra cima Mano, como é que aquele cara pula tão alto, velho Boa, ratão Boa, ratão É, mano Aí É, go, é com o pai Ah, não consegui ajeitar o carro, mano O pessoal tinha a mão curtinho Putz, que pariu Putz, que pariu Vai, pati Vai, agora é o estério Vai, estério Vai, estério Caralho, mano Olha que dá Cabeça Cabeça Boa, Sam Sam goleador pra caralho, rapaz Olha o toquinho de cabeça Olha esse Sam, rapaz Caralho, moleque Eu senti emoção aqui agora Aí sim, mano Chegou bonito, hein, Sam Eita, nós Ah, meu Deus Rodei, rodei Ainda existe esperança, hein Existe, existe Ah, não deu Mano, se meu carro é um pouquinho maior, eu defendo essa aí Esse maluco também tá inspirado Esse DJ Frye aí Ah, caceta Três gols foram dele já, mano Ah, meu Deus do céu Nossa, você quase conseguiu Mano, eu pensei das bandeirinhas, mano Ah, não, mano Tô dando umas erradas feias aqui também Que eu vou te falar, viu É esse teu carrinho, pô Mal baixo É Vai que é nóis Vai que é nóis Nossa Senhora Caramba, me explodiram, velho Vai pra lá, pô Aí, porra Vai estéreo Vai, moleque zica Ai, caralho Ai, caceta Vem de vez ali, mano Ah, não Nossa, que arrependimento desse carrinho Meu Deus Ah, mano Tá foda Pô, mas isso tá frito Tá, 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 tá Foi bom, foi bom Foi bom Pô, pior que Deixa eu ver se eu consigo trocar de carro aqui Caralho, não acredito Não dá Não dá Pô, que merda Eu ganhei um carro novo aqui Pelo menos Tu vai ganhar outro aí É, eu ganhei outro Peguei um outro aqui Vamos ver se melhora Bom, pessoal Essa foi mais uma parte da jogatina Na live stream Do rato borrachudo De Rocket League Tá, hoje eu vou trazer mais um episódio Da nossa temporada Que eu tô jogando sozinho Mas é o seguinte Se você quiser que eu poste a terceira E última parte Dessa jogatina que rolou na live Do rato borrachudo Tava eu Tava o Stereo O Selling Play E o rato, né O Lugério tinha caído a internet dele Então Se você quiser que eu poste A terceira parte Velho Desce o dedo no joinha Comenta aí embaixo Beleza Porque como eu falei Eu tenho que fazer esse termômetro Porque a galera às vezes não gosta Quando a gente posta partes de live Eu vi que no último vídeo Mano A maioria avassaladora A gente pegou quase 7 mil likes Gostou Então se você quiser Mais episódios Dessa jogatina insana Que for jogar com os moleques É só deixar seu joinha E por enquanto eu tô postando partes da live Porque é muito difícil juntar pessoas Pra jogar no servidor Mas todo o pessoal tem Tem, mano O Stereo O Reginho Que a gente já combinou de gravar O pessoal dos mitos O Sam O Drizzy O Rato O Lugério Todo mundo tem o jogo O Sims O Sims me chamou pra jogar também Cara Eu vou conversar também Com o pessoal O Montalvão Com o pessoal do Total Army Então assim, mano Dá pra juntar uma galera Pra gente jogar isso aqui sempre E aí depende do feedback de vocês Por enquanto são pedaços da live Mas se tudo der certo Essa semana a gente já começa a gravar Com o resto da galera Beleza Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Abraço do Patife Até lá E valeu